Olá, tudo bem com você? Esse é mais um vídeo de Moldini, planta para você. Meu nome é Rafael Moldini e hoje eu falo um pouco mais, continuando essa série de três vídeos sobre o cultivo de limoeiros. Você já pode ter visto num vídeo, no primeiro vídeo que eu lancei, foi o limão Taiti, que não era da nossa série, mas eu resolvi fazer essa série. Então, no vídeo anterior, você pode ter assistido o cultivo do limão galego. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima, vou estar deixando aqui em alguns cards ou também na descrição do vídeo, para você rever os vídeos anteriores sobre o cultivo de limão. E hoje eu trouxe para você um limão um pouco diferente, é o limão siciliano. Esse limão aqui, ele tem característica que tem a casca amarela quando também está frutificando. Então, é um limão mais grado, grande, já bem grande, e também a sua frutificação tem casca amarela. Tem a polpa também, tudo mais amarelado. Ele tem um aroma, é um limão que tem um aroma muito característico, único. A sua folha, você esmagando a folha e sentindo o cheiro, você já vai sentir, já vai conseguir identificar esse limão de cara. Ele é muito fácil, ele tem as pontas um pouco mais arrocheadas aqui, vou mostrar para vocês. Vocês podem ver, ó, essa aqui quando está brotando, ele faz essa brotação, ele tem essa característica, fica com as pontas um pouco roxas, mas depois vai ficando verde normalmente. Diferente do limão taiti e do limão galego, que são, um possui semente, outro não possui, e também esse possui a casca bem verde, até mesmo quando já estão madurando, ele fica com a casca verde. E esse aqui não. Esse aqui, a característica dele, já é, quando estiver quase aí produzindo, quando estiver quase maduro, começa a amarelar, o fruto fica amarelo, que ele é muito utilizado para achar a sua folha, como é uma folha aromática, tem gente que utiliza para achar. Mas tem gente que também raspa em cima de cuca, então você pode raspar em cima de alimentos. Bastante gente utiliza, até em sushi, tem gente que utiliza a casca do limão siciliano, raspa um pouco em cima para dar um sabor diferente. Esse aqui, por isso que eu digo, essa planta aqui, ela é bem diferente, é um limão um pouco mais diferenciado do que qualquer outro limão que você vai observar. Para cuidar desse limão, ele é bem fácil, o cultivo dele não requer grandes cuidados. Ele vai ter as mesmas características das outras plantas, você tem que plantar num solo bem drenado, não deixar acumular muita água quando você estiver irrigando a planta. Você pode irrigar três vezes na semana, um pouco menos, dependendo da sua região, do clima da sua região. Então, você vai ter que ter esses cuidados principais com essa planta. Bom, o limão siciliano também, ele gosta, na adubação dele, ele gosta um pouco mais de adubação, você tem que ter uma adubação um pouco melhor com ele, tem que cuidar um pouquinho mais na adubação dessa planta. Mas, no geral, é um pouco, é bem tranquilo você cuidar dessa planta, ela não vai querer grandes coisas. Lembrando também que, na época de poda, você pode realizar, depois no inverno, na saída do inverno, começo da primavera, você pode realizar a poda. Lembrando que você só vai tirar galhos mais secos, tirar galhos, brotações jovens, abaixo aqui na planta, no colo da planta. Então, você vai ter que cuidar com esses cuidados na planta. Se tiver, você ver que está contaminando, se tem uma doença que está se alastrando a planta, você vai ter que eliminar os galhos. E se for uma doença muito rigorosa, aí sim, talvez você vai ter que eliminar a planta toda e adquirir uma nova planta. E rever, às vezes, o seu cuidado com ela. Então, essa é uma planta, às vezes, que pode ser considerada, às vezes, um pouco mais frágil, dependendo da região. Ela tem que ter um pouco mais de cuidado. É uma planta, ela é menos, por exemplo, feita em estufas, né? O jeito de propagação dela é um pouco menos realizado. Porque, às vezes, não tem tanta saída, a demanda não é tão grande, conforme, por exemplo, o do limão tai chi. Então, uma variedade de limão que é muito enxertada é o limão tai chi, por causa que é cultivo de pomares grandes. Não é doméstico, né? Mas também tem doméstico, mas muita gente que cultiva e vende, vende o limão tai chi. Mas essa também é uma boa opção, para, às vezes, você ter alguns pés, para realizar a venda, ou ter no fundo de casa. Então, pode ter num vaso, ou no canto ali na sua casa, você pode ter uma planta dessa realizando cuidado. Essa planta, ela não vai ficar muito grande também, é a sua em torno dos 5 metros. Ela é bastante interessante. Ela tem a folha bem larga. E, como eu já falei, a característica do cheiro dessa folha é o que impressiona, é a característica principal dela. São a fruta e também o seu aroma. É uma planta que tem um aroma diferente. Óleos essenciais, às vezes, de limão, são, é feito do limão siciliano. Então, você encontra chá, por exemplo, somente de limão siciliano. Outros vão ter só chá de limão. Então, quando tem chá de limão siciliano, é feito somente dessa planta aqui. E quando é limão, em geral, é utilizado vários limoeiros. Então, às vezes, você tem que ver qual é o limão que é utilizado. Vão ter várias frutas e traz características diferentes. Então, por isso que, às vezes, esses são os cuidados que você tem que ter. Alguns trazem mais benefícios que outros. O limão siciliano, ele traz bastante benefícios. Ele tem bastante fonte de várias vitaminas. Mais do que o limão galego e o taiti, por exemplo. Então, é um limão bastante interessante para você ter na sua casa e até mesmo cuidar bem da sua saúde. Bom, essas seriam algumas características gerais do limão siciliano. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e até mais, pessoal.